Deita ao sol Sermos dois ou muitos mais Sem nunca deixar pra trás nossos sonhos Bom poder estar De volta ao começo Feitos nós, posso contar Aos montes as guerras tais que enfrentamos Sendo dois, sendo mais Que apenas metades, partes de bem maior Nos laços desse olhar As portas do mundo são Lágrimas no cais Páginas de nós Nas curvas da estrada Vão sempre nos levar Onde o amor está Partida e chegada Páginas de nós Feitos nós, posso contar Aos montes as guerras tais que enfrentamos As portas do mundo são Lágrimas no cais Páginas de nós Nas curvas da estrada Vão sempre nos levar Onde o amor está Partida e chegada Partida e chegada Valeu pessoal, obrigado mesmo Obrigado